A CIDADE NO BRASIL Estão em treinamento Mas por quê? Eu sei lá, mas me parece muito sério E olha, os balões amarelos também estão em treinamento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Bip, o que foi? Deve ser um pássaro sobrevoando o balão Agora fique quieto, dragão Eu vou pegá-los numa boa Basta uma pancada com este martelo nesse balão enfeitado E ele vai cair mais rápido que uma pedra Não espirra agora ou acabo com você, entendeu? Nossa, era o Grumpy e estava sem o dragão Aonde o Grumpy vai, o dragão vai atrás Terry, ele furou o balão Se segura, princesa Seu narigudo alérgico Ou você procura um médico para curar esses espirros Ou mando você embora para sempre Dragão, tepiloide ignorante Dekiloide ignorante Rápido, temos que chegar até os balões 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Só por isso, estão vendo aquele muro entre nossas terras? Eles querem pintá-lo de amarelo? E qual é o problema? É uma cor bonita. Sim, mas não é vermelho? E nós queremos um muro pintado de vermelho. Por quê? Porque nós somos vermelhos, só por isso, é claro. Só porque discordam em uma coisa, não faz de vocês inimigos. E eu vou provar. Arranque a pele deles, destrua todos! Ora, mas eles não têm pele pra eu arrancar, não dá, senhor. Mas você sabe fingir, não sabe? Ah, senhor, por favor, quem está no comando? Quem está no comando sou eu, o Rei Amarelo em Pessoa. Quem é você, rapaz? O meu nome é Terry, eu vou falar com o Rei Balão. Um espião, prendam ele! Ah, não! Não, eu não sou um espião! O que é, Bip? Epa, o rapaz está com problemas. Parem, parem! Estão cometendo um erro! Preparar! Eu não sou um espião! A contar! Eu vim falar sobre um tratado de paz! Porro! Não, não! Não atirem no Terry, ele não é um espião! Esse rapaz veio aqui falar mentiras! Mas o que ele disse é verdade. O Rei Balão está disposto a fazer uma reunião pela paz. Se o senhor quiser... Eu vou pensar! Então foi para lá que eles foram procurar os balões. Pare, dragão! Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo. Uma espécie de reunião. Estão com bandeiras brancas? Eu só estou esperando que se entregue, Rei Amarelo. É para isso que estou aqui. Acho bom vocês, Balões Vermelhos, se entregarem antes que seja tarde. Oh, seu Amarelo Pálido! Vermelho Nervoso! Cavalheiros, ninguém precisa se entregar. Vocês ganham muito mais com trabalho em grupo do que com brigas. Adoro trabalho em grupo, mas é impossível se relacionar com ele. Com eles! Meu Deus, por quê? Porque eles são de cor diferente, só por isso eles são vermelhos. E o que há de errado com vermelho? Não é amarelo, isso é o que há de errado. Isso é o que há de certo. Viram só? Encrenqueiros. É isso que eles são. Amarelos encrenqueiros. É o que vocês são, vermelhos encrenqueiros. Ora, não é a cor que faz diferença. Está na hora de cooperarem e serem amigos. Por que não pintam o muro de vermelho e amarelo? Vermelho do seu lado, Rei Balão, e amarelo do seu Rei Amarelo. Isso seria perfeito. Eu acho que seria bom, mas... ainda não gosto da ideia de alguém fingir que o vermelho é tão bonito quanto amarelo. Todas as cores são bonitas. Não existe uma cor mais bonita. E ali está a prova. Um arco-íris. É a coisa mais bonita do mundo. Mas não seria se todas as cores não estivessem juntas. De fato, é bonito. O arco-íris é muito bonito. Mas não seria bonito sem o amarelo? Sem o vermelho. Estamos chegando a um acordo. Vamos tentar? Se ele estiver disposto... O que acha, Rei Balão? Você não vai se arrepender. Ah, boa. Vamos tentar. Isso, muito bem. Está ficando muito bonito. Quase tão bonito quanto o arco-íris. Bom, temos que procurar a caverna das orquídeas sussurrantes. Vocês vão procurar uma caverna nas nossas montanhas? Para andar nas montanhas, vão precisar de cavalos. Ah, eu concordo. É do que eles precisam. Esperem aqui. Eu voltarei com dois ótimos cavalos para vocês. Eles vão procurar nas montanhas. É para lá que eu vou. Sigam a trilha e lembrem-se, se tiverem problemas, enviem aquele sinal do balão. Mas como? É só abrir a caixa, é automático. Nós veremos o sinal, é claro. Certo, Rei Balão. Pronto, Bito. Vamos. Quanto estranho o Grumpy não ter aparecido. Por falar nisso, veja. Cuidado. Acho que agora ele sossega um pouco. Olha, há uma caverna bem ali. Rápido, vamos olhar antes que o Grumpy apareça. Oh! É a caverna das orquídeas sussurrantes? É, Terry? Eu acho que não. Acho que ela termina bem ali. Terry! Agora peguei vocês. É o Grumpy. E ele fechou a entrada? Estão presos. Não há outra saída dessa caverna. Acho que os balões podem nos ajudar. O sinal do balão, Terry. É, mas como se usa? Veja, aquele feixe de luz lá em cima. É a nossa única chance. Espero que dê certo. É a sua vez, Rei. Espera um pouco. Eu estou pensando. Olhe lá. Olhe. É o pedido de socorro. O toque de ataque. Amarelos. Atenção. Ah, dragão. Ah, cavalaria. Eu não vou enfrentar nenhum exército. Olhe, Rei Balão. Aquele estupim. Chegamos tarde. Não chegamos, não. Ah, dragão. Lagarto ingrato. Onde é que você está? Dragão. Você agiu muito bem, Rei Balão. Obrigado, Rei Amarelo. Foi por uma boa causa. O que será que houve com aquele dragão imbecil? Você está aí, não é? Onde estava quando eu precisei, seu debilóide? Nunca está por perto quando eu preciso. Dorme no trabalho. Espirra no trabalho. Você é tão útil quanto uma estátua de pedra. Muito obrigado, Rei Balão, Rei Amarelo e todos vocês. Foram maravilhosos. Vocês é que foram maravilhosos. Nos ensinaram tudo sobre amizade. E trabalho em equipe. E trabalho em equipe. Agora, enquanto não consertam o balão, aí está um trabalho em grupo que ajudará vocês no caminho. Boa sorte na procura. Espero que encontrem a caverna das orquídeas sussurrantes. E a chave de cristal. Muito obrigada. Adeus. 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 Boa sorte. Puxa, que balões legais. É, são mesmo, Terry. Uhra. Uhra. Obrigado.